Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, pique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga nos Loves Oficial e eu fui! Horóscopo do amor para o dia de hoje. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o Maicon, siga nos Loves Oficial. Youtube, Facebook, Instagram. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Se você é de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sargitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, iremos falar o seu horóscopo para o amor no dia de hoje. Que Deus possa abençoar sua vida amorosa. Que você possa, de verdade, realizar todos os seus sonhos no amor. Que eu possa encontrar uma pessoa especial. E se já tem essa pessoa especial, que Deus possa abençoar sua relação e seja longa e duradoura. Eu sou o Maicon e a partir de agora, horóscopo do amor para o dia de hoje. Horóscopo do amor. O signo é Ares. 21 do 3 a 20 do 4. Ariano, tudo certo para o dia de hoje, animado. Há bela chance de conhecer uma pessoa especial. Marte vai agitar a paixão e promete novidade na parquera. Lance que rolar uma aventura. Passeio ou viagem pode decolar. Alguém de fora deve mexer com seus desejos, Ariano. Porém, o romance pode enfrentar altos e baixos. A relação com o par ficará mais harmoniosa nas primeiras horas do dia. Desafios, zicas e conflitos vão mandar você o dia de hoje. Muita atenção será um dia agitado no amor para o Ariano. Atenção, atenção, Ariano. Puxa o seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Horóscopo do amor. O signo é Touro. 21 do 4 a 20 do 5. Taurino, grandes surpresas vêm aí. Os arros anunciam muita paquera nos contratos profissionais e sociais. Taurino, olha que legal. Seu carisma brilhará intensamente e a pessoa que destaque pode cair de amores por você. Na segunda quinzena do dia de hoje, ou seja, depois das 15 horas, alguém que enxerga você como amigo é capaz de encantar o seu coração. Namora caminho? Quem sabe na união pode não dar tanta atenção ao par nos primeiros momentos do dia. Mas o convívio ficará melhor após as 18 horas. É isso aí, Taurino. Se gostou, deixa seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Horóscopo do amor. O signo é gêmeos. Dia novo, vida nova e bela. A chance de encontrar um amor em passeios, cursos de férias e atividades fora da sua rotina. Vênus avisa que uma paquera pode virar namoro nas primeiras horas da tarde. O dia de hoje será muito especial. Alguém sedutor deve mexer com seus desejos, mas a atração pode ser tão excitante quanto perigosa. Qual é o seu signo? Qual é o seu signo? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Quer participar do grupo de WhatsApp especial do signo Horóscopo do bate-papo de contração? Primeiro comentário desse vídeo você encontra tudo lá. Participe, é grátis, fácil e rápido. Eu sou o Maicon, siga nos Love Oficial, YouTube, Facebook e Instagram. Horóscopo do amor, o signo é câncer. A atração física ficará mais intensa se rolar química na paquera. Mas vai ser difícil você resistir. Novidades vão rolar e uma paixão deve brotar. Alguém de longe ou com o que se comunica nas redes sociais pode ganhar seu coração. No relacionamento, os momentos íntimos vão exercer mais influência. E pode sobrar uma paquerinha nova, hein, cânceriano? Mais o Sol e Mercúrio. Ativado pela sétima casa, vão iluminar e proteger seu romance, cânceriano. Cânceriano, dá um like nesse vídeo, nesse horóscopo especial. E se inscreve no canal. Horóscopo do amor, o signo é leão. Boas novas, para o dia de hoje, Marte começa a brilhar em seu paraíso astral e promete surpresas que vão empolgar seu coração. A chance de conhecer ou rever alguém com potencial para ser sua alma gêmea leonina. Meu Deus, viagens e lances diferentes podem trazer uma paixão que vai mudar sua vida. Se tem um par, não faltará sintonia. O diálogo será maior. Será muito maior. Será uma diária da sua união. Agora, a convivência ficará mais carinhosa. À noite, leonino. Horóscopo do amor, o signo é virgem. 23 do 8 a 22 do 9, você é de virgem. Vários planetas visitam a sua quinta casa astral e revelam. E a sorte estará ao seu lado na paixão. Prometemos momentos deliciosos em passeio de divertidíssimos encontros. Paquesi namoro, romance firme que sempre quis, pode virar realidade, virgem. E se for, será o dia de hoje. Se você já é casado, namora ou tem uma noiva, você já está pegando alguém. Tudo indica que vai curtir muita harmonia com sua cara a metade, virgem. E é o mais romântico à noite. Eu sou o Maicon, sim, o novo oficial, YouTube, Facebook, Instagram. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Participe de um Google WhatsApp exclusivo de signo neurótico, bate-papo de contração. É simples, é rápido, é gratis. É o primeiro comentário desse vídeo, tem um link, clique e participe. Queremos você, você lá. Eu estou lá e nossa equipe está lá. Vai ter papo com você, muita coisa lá nesse Google WhatsApp, ok? Já te deu por estar conosco, não precisa esquecer disso. Já te deu por estar conosco. Oróspo do Amor. Você me é Libra, 23 ou 9, a 22 ou 10. Você é Libriano, com Vênus no seu paraíso. Essa semana será uma semana top para o amor. Começará com muita glória na sua vida amorosa. O charme Libriano estará irresistível. E você vai atrair paquera com uma abelha no mel. Meu Deus Libriano, será muito admirador. Eu até engasguei. É muito romance no ar. Admirador da sua volta, apesar de Urano indicar imprevisto. Eita, que lasca. Ou seja, serão apenas paqueras. Você vai estar pegando meio mundo. Se você olhou, piscou, já era. Mas não vai dar, não vai dar, é namoro, entendeu? É um bagulho louco. Mas as coisas vão andar e vai rolar a conquista. Pai! Segura, Libriano. Romance, diálogo aberto. Alegria e muita sincronia com o pai. E as vão para ser diferente. A 2 será a sereia do bolo. Libriano. Segura, Libriano. Horóscopo do dia. O signo é escorpião. Sonhando em ter um lance com alguém escorpião. Ah, é hoje. É hoje, escorpião. Por quê? Você pode realizar seu desejo. Mas a sorte vai sopar em sua direção. E o dia de hoje, Vênus revela que o novo amor deve chegar. Seu poder de atração. Tinindo, tinindo. E o namoro de futuro tem tudo para começar. Se vive o romance, é sujeitado naquela gravareta. É melhor ir com calma. E se mostrar mais tolerante, compar. O relacionamento estará mais perigoso, estável e harmonioso. A noite rala e rola hoje, escorpiano. Deixa o like, escorpiano. Deixa o like para a gente. Recurda e se inscreva no canal. Horóscopo do amor. O signo é sagitário. Pode esperar emoções intensas e sucesso absoluto. Marte hoje, no seu signo, promete uma fase sortuda na paixão. A paquete estará tão animada que seu coração pode ficar dividido. Com seu brilho, a alegria de viver e o dom para atrair coisa boa, sagitário. Conquistas. Quem deseja em dois tempos tem uma união firme. Dobre a cautela e baixe a cisma na primeira. Segura, os meus olhos do dia. Não, crie cisma para não acabar o dia brigando, sagitário. Sagitário. Eita, eita, eita. O sume pode ser o vilão do romance. Depois de tudo azul, com o seu amor. Vai para cima, beija na boca. Olha que você é besta, sagitário. Vai para cima, garotão. É hoje que o piripa vai piar. Signos Love Oficial. Eu sou o Mai. Com qual é o seu signo? Eu quero saber. Deixa nos comentários. Vamos bater um papo gostoso? Eu estou no WhatsApp. O primeiro comentário desse vídeo tem um link. Clique, participe. É fácil, rápido e não cobra nada. É de grátis. Te vejo lá. Te encontro lá para te bater aquele papo gostoso sobre o Zodíaco. Gratidão por estar conosco. Que Deus possa saber em sua vida amorosa. Orozco do Amor. O signo é Capricórnio. Se você tem alguém em sua mira, evite pressões. Seja paciente. Deixe as coisas caminharem naturalmente. Nas primeiras semanas. A partir do dia 13 vai brilhar mais ainda. Conversas convencerá quem você paquera rapidinho. Terá encanto de sobra para ganhar a pessoa dos seus sonhos. A dois cobranças pode esfriar o romance. Mas o astral vai mudar de água para o vinho. A noite tudo ficará bem com a sua alma. Uma gêmea capricorniana. Larga de cerveza. Dá um beijo na boca, meu peito. Dá um beijo na boca. Orozco do Amor. O signo é Aquário. 21 do 1 a 19 do 2. Tentações ricas podem surgir. Mas muita paquera também deve rolar. Vênus estará no seu signo. Realçando seu charme, simpatia, seu lado social e sedutor. Aproveite para se aproximar de quem deseja. Só abre os olhos com gente casada e que gosta de pular a cerca. Se você está na união firme, pode ter perrengues com o par. Cautela nunca é demais. Com fofocas e invejas. O sol vai brilhar no seu romance. Atenção, atenção, Aquariano. O coração de cheiro deixa disso. Vai estar assim na beijão na boca. Oroco do Amor. Signo é Peixes. Com seu jeitinho simpático, receptivo, atencioso. Você vai atrair muita paquera, hein Peixiniano? Alguém da turma pode se apaixonar por você. Ah, que novidade, né Peixiniano? Só não descarte contratempos. A partir de agora você vai ganhar quem você quiser. Porque vem nos brilhar em seu signo. E avisa que seu sucesso será absoluto. E um sonho de amor. Tente a virar realidade. Até engasguei Jesus. Na vida 2, seu romantismo vai encantar o par. Na escautela com segredos. Boca fechada vai dar mosquito. Atritos e mãos entendidos na segunda parte do dia. Eu sou o Maicon, sigo do Molo Oficial. Quer falar comigo no WhatsApp? Conferir as previsões completas do Oroco, as previsões mensais, os números. Tudo, tudo, tudo sobre o Zodíaco. Quer saber muito mais no nosso grupo do WhatsApp? O primeiro comentário desse vídeo tem lá no vídeo aqui abaixo. Primeiro comentário tem o link. Entra, participe. Eu sou o Maicon, siga no Oroco, siga no Oroco Oficial. Aquele beijo. E eu fui. Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga no Oroco. Siga no Oroco. No YouTube também. No Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo. Que abençoado. E eu fui. E eu fui.